Oi, sou eu, Barbeiro, Cortes Rafa aqui na voz. Se você entrou é porque você quer aprender o corte Mandela, né? Esse aqui é o corte Mandela. E aqui nesse vídeo eu revelei até o final todas as técnicas e a forma de fazer. Mas, se você me prometer que você não vai pular o vídeo, vai ficar com você um pouco de detalhe, eu posso te prometer que você vai aprender. Agora, se você pular, você pode perder coisas importantes, tá? Primeiro que eu vou te explicar como você tem que deixar o corte, tá? Fiz um speed aqui baixo. O bom é deixar essa parte aqui mais alta, conectada com a parte superior, com a lateral. Aqui da mesma forma, tá? Um speed baixo, né? O que deixa um pouco maior, o que dá um efeito top na hora de fechear, né? Aqui, quando você pular uma delas, como que é a questão? Aqui é todo pra trás. Aí você começa a fazer uma... Um girar assim, ó. O penteado meio... Aqui vem tudo pra trás. Aí você começa a mandar pra cá, pra cá. E aqui você faz uma curva, entendeu? Então, você pode ter aqui, tanto essa divisão aqui, como também não pode ir fazer o penteado, beleza? Esse aqui, ele vai ter divisão, tá bom? Então, agora eu vou te ensinar a forma de secar, e a gente precisa focar muito na secagem aqui, pegar firme mesmo, né? E se você puder passar uma divisão, se você puder fazer uma progressiva, vai ficar top. Mas esse cabelo aqui, ele é natural, tá? Fazendo um cabelo natural, sem nada de química, beleza? Pronto. Vamos supor que o cabelo dele aqui é 100%, correto? Hum... 60%. 60% do cabelo dele, vamos secar todo pra trás. Todo. Exclusive, essa parte lateral aqui. Toda. Vai ser secada pra trás. Beleza? Só pra você ter uma noção. Pode secar bem, bem mesmo. Vai ser secada o mais forte do que você tem. E vai ser metinha por metinha. E a cara está todo alinhada pra trás. Não deixe nem o fio ondulado. Você for, né? Dessa maneira, tudo para trás. Aqui você começa a mandar para o lado, dessa forma. Vamos lá. Aqui no Toulpegg, você vai fazer uma curva, como se fosse um corte de bonezinho. Aqui você vai para trás e vai fazer tipo, quando você olhar assim da visão aérea, vai fazer tipo uma volta assim. Vou deixar aqui na imagem, mais ou menos, como vai ficar. Mais ou menos assim, entendeu? Então, aqui para trás, eu vou fazer como se fosse um leque. Vamos para o corte de bonezinho. Se você não sabe o corte de bonezinho, deixa aqui no card. Depois que você aprender, você volta e clica aí e aprende o corte de bonezinho. Aqui na pele, é feito mesmo para o futebol de bonezinho. Vamos lá. 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 essa chafinha aí, deixando ele brincar, de preferência, né, não sei se é um grosso ou um grande, né, tem que ser médio, esse tamanho aqui padrão, que é ótimo. Agora a mesma coisa, né, mexinha por mexinha, com calma, né, fazer bem com calma, chegou aqui, você começa a fazer uma curva, assim, tá modelando da maneira correta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Faz um círculo, vamos passando a chapinha aqui, você já deixa o cabelo obedecendo a você, quando você passar a pomada ele vai estando o que você quiser Calma, ele já vai continuar o vídeo, você já vai continuar aprendendo Mas eu não posso deixar de te falar algo, eu vi um curso barato e bom, hoje esse resultado que eu tenho é fruto de aprender no Youtube e também cursos privados Coisas que nos agregam muito, cursos muito valiosos Eu vi um curso barato, vou deixar aqui na descrição, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, de onde você estiver, é só você pagar e estudar aí da sua casa Deixa aí na descrição do vídeo lá, o curso acho que está R$56,99, barato, é um curso top, eu gostei e eu quero recomendar para você também E aí, mas antes de algum mais segredo aqui, mostrar como você vai fazer, qual a pomada, a gente tem um segredo aqui, você vai fazer o seguinte Então vai se inscrever no canal, por que você vai se inscrever? Porque outros vídeos virão, eu não sei se você quer crescer só técnico, você quer aprender mais e quer crescer mais e mais Então se você quer esse cara, então você se inscreve, que vai chegar mais vídeos para você aprender e crescer E também deixa o like aí também, né, se você gostou e te ajudou em algo O negócio é o seguinte, vou usar uma pomada mate aqui, tá, não é feito seco, é feito molhado, né, não passo essa pomada por todo o cabelo dele agora, tá Agora você vai ter que passar uma quantidade, é, bastante irmão, tem que fazer bastante aqui no cabelo dele, tá, passar bastante, tá, por todo esse cabelo Então beleza, aqui tem um segredo na pomada, mano, essa escova aqui, mano, eu passei ela, eu gostei muito, eu recomendo você passar Mas pega uma escova que você tem aí, não sei, dá o seu jeito aí, mas a pessoa precisar passar um secador aqui, você não precisa deixar ele no mais forte Mas deixa ele no, deixa ele no ar médio, mas o mais quente, né, por quê? Vamos precisar de reverter essa pomada aqui agora, né, e reverter ela, o que que você vai fazer aqui? Você vai começar a dar formato no penteado, né, pra começar a modelar já como que você vai querer Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Olha, então na secária, você vai secando com um secador, pra escober a pomada E você vai perceber que ele vai começar a derreter e você vai deixando da forma que você quer A gente vai pra cá, pra trás, e você vai assim, assim, dá esse formato aqui, entendeu? Aqui, aí você vai ver que a formada seca, ela secou aqui, ó. Então, se você quiser ajustar de novo, você tem que colocar no quente de novo e vir no quente, porque ele derrete e você consegue modelar, entendeu? Agora, a gente vai finalizar aqui com, quando você vê que tá legal a sua formada, é assim que eu quero deixar, você vem aqui com o AQ, joga um cabelo bem, um cabelo todo, e vamos selar agora, né? Vamos terminar de modelar agora. Vamos fazer a selagem dos fios. Você vai fazer no frio. Coloca no ar médio, no frio. Por quê? Pra não molhar de novo a formada. Coloca no ar médio, agora eu vou finalizar. Vou finalizar no frio. Estou lá aqui no frio, ele seca. É muito bom. E aí Pra você ver, esse aqui é o resultado, tá? Fica dessa forma, né? É só você seguir aquele espaço que eu te ensinei. Espero que tenha te ajudado, que você tenha aprendido algo. Se você se sentiu abençoado, se você se sentiu que alguém te ajudou, então nos ajude também, tá? É uma forma de gratidão. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Compartilha com um amigo seu que é barbeiro aí, pra ele ver esse vídeo também e aprender com a sua barbearia. E aí, pessoal, vamos assistir esse vídeo aqui, vamos aprender a fazer e vamos agregar a nossa barbearia, beleza? Corte de mangué, manguela, corte de corte, corte de manguela, corte de mandela, tá? Não sabe o vídeo, continua aí, mas agora eu vou deixar ele rodando aí pra você ver os detalhes desse corte, beleza? Tamo junto! Tchau, tchau!